Os seres humanos têm uma relação próxima com os cavalos há pelo menos 4 mil anos. Os equinos tiveram uma grande importância no desenvolvimento da nossa sociedade. Atualmente eles continuam tendo um espaço fundamental em diversas atividades, como a agricultura, entretenimento, terapia, ações policiais e esportes. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 raças de cavalos exóticas e únicas do mundo. 10. Cavalo apalosa O cavalo apalosa é conhecido por seu temperamento dócil e boa índole. Sua pelagem característica apresenta cores exóticas como rosa, cobertor, mármore, leopardo, floco de neve e geada. Considerada exótica, a raça apalosa se destaca por sua coloração única, que pode ser maculada ou pintada, principalmente nas ancas. A raça de cavalo apalosa foi introduzida oficialmente no Brasil na década de 1970. 9. Acautec O Acautec é originário do Turcomenistão e é considerado uma das raças equinas mais antigas conhecidas. A origem deste cavalo está relacionada com os cavalos turcos. As cores das pelagens variam, incluindo tons de dourado, baio e malhado. Uma característica marcante é o brilho metálico da pelagem, que pode apresentar reflexos dourados. Os cavalos Acautec possuem características físicas distintas, como cabeça fina, orelhas longas e olhos grandes e expressivos. 8. Cavalo Árabe Originário do Oriente Médio, o cavalo árabe é a raça mais pura e antiga, tendo influenciado quase todas as raças modernas de porte médio. Apesar de rústico, ele também é delicado e dócil. Inteligente e folgoso, o árabe é conhecido por sua coragem, lealdade e vivacidade. Com uma silhueta harmoniosa e inconfundível, o cavalo árabe se destaca por sua cauda bandeirada, uma característica típica da raça. 7. Cavalo Fresian A raça frisiana é facilmente reconhecida por sua pelagem preta, mas a cor não é sua única característica distintiva. Seus membros são relativamente curtos e fortes, exibindo um corpo compacto e musculoso, com a cauda inserida baixa. Sua cauda longa e fluida também são características típicas da raça. Considerado um cavalo elegante e imponente, atualmente existem dois tipos distintos em termos de conformação. 6. Gypsy Vaners Durante mais de um século, os ciganos da Inglaterra e Irlanda selecionaram cuidadosamente seus cavalos, criando uma raça única chamada Gypsy Coby. Seu objetivo era obter um cavalo de tração elegante, dócil o suficiente para ser manejado por crianças e capaz de trabalhar arduamente com pouca comida e água. Os ciganos valorizavam a aparência chamativa dos cavalos, pois cada família competia pelo melhor garanhão. 5. Quarto de milha O cavalo quarto de milha é o primeiro cavalo de criação americana selecionado a partir de 1600, através do cruzamento entre garanhões da raça árabe e éguas de origem espanhola. O cavalo quarto de milha é especialmente apto para o trabalho de condução do gado, principalmente por seu extraordinário arranque e por ser um cavalo capaz de percorrer curtas distâncias com incomparável velocidade. A cabeça do cavalo quarto de milha é pequena, com a testa ampla, perfil reto e olhos grandes e bem afastados entre si. 4. Cavalo pinto O cavalo pinto é uma raça nova no Brasil. É um cavalo forte e musculoso, versátil e utilizado principalmente em corridas planas, saltos e trabalho. O pinto é considerado um cavalo de sela, apresentando características que podem variar muito em relação ao tipo e tamanho. Isso torna difícil considerá-lo uma raça no sentido tradicional, sendo o mais comum como um tipo de pelagem. Existem dois tipos principais de coloração da pelagem do pinto, o ovário e tobiano. 3. Cavalo Mustang Embora alguns questionem o uso dessa tecnologia, o Mustang pode ser visto como um cavalo selvagem típico do oeste do continente norte-americano, descendente direto dos cavalos trazidos às Américas pelos conquistadores espanhóis. Alguns estudos mostram que esses cavalos exibem uma maior mistura genética, enquanto outros permanecem relativamente inalterados em relação aos seus ancestrais ibéricos. Hoje, os cavalos selvagens são protegidos pela lei dos Estados Unidos, mas desapareceram de vários estados onde antes havia populações. 2. Cavalo Percheron O Percheron é originário do vale do rio Sartre, no norte da França, parte da antiga província de Perche, que lhe dá nome. É uma raça robusta, conhecida por sua inteligência e disposição para trabalhar. É uma raça poderosa e enérgica, enquanto na França e na Grã-Bretanha somente exemplares pretos ou cinzas podem ser registrados. Na América do Norte, outras cores como castanho, louro e azulado são permitidas. 1. Cavalo Bachir Também conhecido como American Bashir, é uma raça de cavalos que possuem um gene para uma pelagem única e encaracolada. Encontrada na América do Norte, a pelagem crespa que se assemelha a lã não é a única característica que torna esses cavalos especiais e únicos. Eles são a única raça de cavalos que são hipolergênicos. A maioria das pessoas alérgicas a cavalos tendem a ter menos reações a esta raça. Esses equinos que vimos hoje são animais incríveis e apreciados pelo mundo inteiro. Antigamente, os cavalos eram muito usados na guerra. Hoje as pessoas gostam de ter cavalos como animais de estimação e para passeios. O que você achou do vídeo de hoje? Conte para nós nos comentários!